Namastê, Beat! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. E você quer se transformar num hit no YouTube? Vamos começar! Então, Beat! Olha, eu aqui te dando dicas de como fazer o seu canal bombar no YouTube! Só que não! Quer dizer, as dicas eu vou dar. Agora, se vai bombar de verdade, aí, ó... Por que eu tô falando isso? Eu sigo um monte de dica, tudo que as pessoas me falam pra fazer, pra que o YouTube seja uma sensação e eu faço, mas parece que comigo o negócio não vai, viu? Ou seja, de repente meu canal é uma porcaria, de repente eu sou um chato, de repente tudo não combina, eu não sei. Eu faço tudo direitinho, mas se não dá certo, não dá certo. Porém, eu tenho o YouTube com o propósito de me divertir. Isso aqui pra mim é um grande hobby, tô enrolando e vamos direto pro assunto. Recentemente eu estava andando aqui nas suas de Sidney e eu vi essa edição. How to be a hit on YouTube, ou seja, como ser uma sensação no YouTube. E essa revista foi feita para o público australiano. E custou caro, viu? Paguei 19 dólares e 95 centavos, ou seja, 20 dólares pra ter esse negócio aqui. Que vai te dar todas as dicas, quer dizer, vai me dar, né? Mas como eu sou um cara generoso, eu vou te dar também. Todas as dicas pra se transformar num mega sucesso, num estar do YouTube. Olha, eu já fiz tudo que você possa imaginar. De verdade. Mas não foi, não aconteceu, não sei. Eu hoje sinceramente acho que pra você se transformar num sucesso no YouTube, ou você tem que ter muita sorte, ou você tem que ter muita paciência. Aliás, eu tô tendo paciência até demais. Ou você tem que ter o famoso QI, que é o quem indica. E aí quando você tem uma pessoa muito famosa que fica te dando força e falando de você, falando de você o tempo todo, claro que as pessoas vão ficar curiosas e vão se inscrever no seu canal e aí do nada você vai ser um grande hit. Mas esse guia aqui basicamente é pras pessoas comuns, como eu. Como você que quer, de repente, fazer com que o seu YouTube se torne alguma coisa que dê certo, né? Por que que eu falo que vai muito de sorte também, paciência, ou famoso QI? Porque tem muita gente que eu vejo pela minha história de YouTube que faz a mesma coisa que eu faço. E essas pessoas não tem quase nada e tem outros que tem mais assim dez vezes, mil vezes mais inscritos do que eu tenho. Então isso pra mim é a prova de que as coisas acontecem, como televisão, como cinema, como rádio, enfim. Da sorte, acontece. Mas então o que eu estou me propondo a fazer? Eu estou me propondo a ver alguns tópicos dessa revista aqui, que te ensina como ser um mega sucesso, e descobrir junto contigo. Isso é, se você já não descobriu, né? A gente vai estar falando sobre todos esses tópicos. Eu vou então fazer uma série. Na verdade, essa série não é minha. Eu estou me baseando nessa revista e vou te dar as dicas de que eles me passam aqui, que eu estou aplicando no meu canal. Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se eu vou me transformar num mega sucesso. Ou se de repente você se transforma e aí você me diz, né? Então o que eu proponho, a partir desse momento, a gente vai estar sempre fazendo aqui uma série como se transformar um sucesso no YouTube aqui nesse canal. E assim, como não dá pra eu ler a revista inteira de uma vez pra você, eu vou estar falando de tópico por tópico. Então assim, primeira coisa que eu quero deixar claro, que essa aqui é uma revista que não é oficial, porque ela não foi editada pelo pessoal da Google e nem do YouTube. Isso aqui são as dicas de um cara chamado Ian Beteridge. Esse cara aqui, esse maluco aqui, ó. O que ele fala aqui? Breve introdução. Por minuto, todos os dias, mais de 100 horas de vídeos são carregados para o YouTube. Você tem noção do que é isso? Com mais de um bilhão de usuários todos os meses, o YouTube é o terceiro website mais usado do planeta. Ficando atrás apenas do Google e do Facebook. Então, já que o YouTube é essa ferramenta maravilhosa, vamos tirar proveito disso, né? E aqui tem o conteúdo. E a gente vai estar, então, fazendo essa série, mostrando todos esses conteúdos aqui, tá? Prometo pra você que eu vou estar te mostrando isso, mas se vai dar certo, eu não sei. A gente faz o teste junto, né? De repente, a gente vai acabar explodindo tudo junto, né? Ou vai pro raio que eu parto, mas alguma coisa vai acontecer. Então, olha só o que ele fala. O que é o YouTube? Aí tem as várias subdivisões. No outro capítulo, como fazer o seu canal, com um monte de divisões também. No terceiro capítulo, como fazer vídeos legais, com um monte de divisão. No quarto capítulo, programando o seu canal. Isso aqui eu não sei direito, não. Então, ele explica o que é programar, o que é o schedule. Ah, deve ser aquela coisa assim. Ah, então tá, você vai fazer tal data, você vai colocar seus vídeos. Timeless, playlists, blá, blá, blá. No capítulo 5, como encontrar a sua audiência. Isso é importante, porque você é minha audiência. Então, como é que eu te encontrei? Tá te explicando aqui. Quer dizer, ele vai estar te explicando aqui, né? Capítulo 6, understand... Ah, Emerson. Entendendo analytics. Ou seja, entendendo como é que funciona essa coisa de pagamento. Como é que funciona a coisa de audiência. Quantos dias você tem no seu canal, no seu vídeo, por aí vai. E, finalmente, o capítulo número 7. Monetizando o seu canal. No total, são 38 subtópicos entendendo como é que funciona o mundo do YouTube. Como é que funciona para que você se transforme num mega sucesso. Então, eu me comprometo a fazer contigo uma análise de tudo isso. Talvez eu faça um por vídeo, dois, três. Depende como vai ser a análise de cada capítulo. E é isso aí. Então, eu espero que você goste dessa nova proposta. Se vai dar certo, eu não sei. Como eu sempre digo, conhecimento é poder. E quando você sabe mais, você sempre cresce mais. Você sempre melhora. Você sempre tem alguma coisa a mais para conversar. Então, olha que interessante. Como o povo usa o YouTube. Eu gostei bastante mesmo dessa revista. Eu achei ela bem interessante. Porque eu estou dando uma folheada muito rapidinha contigo. Então, você vai conseguir entender todos os segredos de se transformar num YouTube de sucesso. Num YouTube maravilhoso. Num YouTube que as pessoas não vão conseguir sair de casa sem assistir o seu vídeo. Ou então, não vão dormir, não vão para a cama. Antes de saber o que você está falando. Nossa, eu estou falando besteira. Mas, enfim. E olha, se você quiser também, sempre tem outros canais que vão estar te dando dicas. O próprio YouTube, o próprio Google ensina como você melhorar a sua audiência. Como você fazer vídeos mais legais. Tem muitas coisas que eles ensinam que eu não gosto. Como, por exemplo, todo final de vídeo, fala. Inscreva-se nesse canal. Dá o seu joinha. Favorita e blá, blá, blá. Eu faço um ou outro vídeo. Eu sei que isso é muito chato. Eu não gosto quando as pessoas fazem isso. Mas eu sei que se a gente não lembra, as pessoas acabam esquecendo. Então, é importante lembrar isso sim. Mas, se isso é o fator que faz com que eu não cresça, então eu já descobri. Porque eu não gosto muito de ficar pedindo isso. Mas, então, agora que você já lembrou, faz tudo isso, né? Assim, nesse vídeo aqui, na série. Dá joinha, dá tudo que tem direito e por aí vai. Vamos acompanhar e vamos ver se vai dar certo. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Tchau. Tchau.